Bom dia, boa tarde, boa noite galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tá aqui, o louro tá aqui pra fazer uma manutenção básica Aqui tá a galera do Tito aqui da oficina do Mato Pá Pensa numa galera louca E vamos aí arrumar o nosso bruto aí É um freio que vai fazer, vamos fazer uma solda E vamos arrumar um estirante, senão acaba com o nosso pneuzinho Que já não tá fácil pra comprar, mas tá coisa Aí, arrumar esse estirante aqui galera Isso aí que vai dar certo aí, porque Então nós vamos longe, ali no Moscou, Mossoró Mas nós estamos aqui na oficina do Tito aqui Fica no pátio do Trevão, Mato Pá, do Poço Pois é galera, olha só aqui O estirante aí, que virou Olha o desgaste Outro estirante aí pra tração Esse tá gasto, hein Fui tirar pra trocar as buchas A sorte Olha só Tava pra rebentar E rebentando Acapava com o pneu Aí Aí aja Que é desse estirante desse lado aqui da tração Daí Daí era cobrena Aqui tá o batata aqui tirando Aqui tá o batata aqui tirando o estirante da carreta Pra agilizar O estirante novo, já tá com as buchas novas Dá uma olhada, fraga o movimento Aí ó Zero a zero Que vai no lugar daquele Estirante velho Que nem daqui Que eu mostrei ali E aqui tá o estirante da carreta Batendo aqui Colando Eita batata Tá com força, hein Véi Olha que pressão Aí batata Dá aí um alô aí Aí ó Se lascando Que se lascando, rapaz Aí Então galera Daqui a pouco a gente vai pôr uma bucha ali No local E vamos montar E aqui tá o nosso louro Aí pessoal Ele tá acertando certinho Que daí A hora que ele acionar a prensa A prensa empurra a bucha Ó Já ela é até torta Daí ela não vai Agora vai certinho Viu Isso aí é o batata É o profissional Aqui tá o piscina do Chita Aqui ó Ele Aí ó Aí já coloca Fica filé do boi Fica bom demais Aí quero ver O eixo ficar jogando Pra lá e pra cá Beleza É assim que coloca a bucha No estirante Galerinha Dá uma olhada só Olha Tá acabando Ó Colocou Viu aí pessoal Desse jeito aí Aí agora ele vai tirar Aí ó Olha como é que ela fica Certinha no lugar Então galera Olha o que eu descobri Aqui ontem A balança Partindo Tá vendo ali ó Vai ter que trocar Galera O batata Tirando aqui O molejom Tá tirando o molejom E ali a balança Daquela quita Eita aí ó Já começou a bater Aí pra tirar A estourada Tá vendo aí ó Galerinha A bola quebrada Bem aqui do molejo A balança aqui Aí ó Já troco Fazendo a reposição De uma balança Nossa Só prejuízo aqui Aí ó A balancinha nova Que estourou Essa aí Mais um pino Mais um pino Nossa Só vai o gosto Do polacão Que dói Vindo na hora Que vê isso aí Volta arrumar tanta coisa Que daqui a pouco Eu nem botei o dinheiro Mais pra chegar Lá no Mossoró Então galera Aqui ó Não tem mais a bucha Estourou Isso aqui é desgaste Com o tempo Isso que é da ruim Tá tudo estourado ali Tá vendo Ó Isso aqui se chama Peito de pombo Isso aqui ó Peito de pombo E ela tava Porque aí Tava abrindo aqui ó Ó Tudo estourado aí ó Aí vamos por aquela nova ali Aí ó Balancinha nova Molejinho no lugar Tudo arrumadinho Agora é só o batata Apertar os grampos aí Show de bola né batata Pra nós fazer o rastro Pro Mossoró Então galera Já arrumei o bruto O louro aqui Tá filé Tão partindo Aqui Sentido Nordeste Aí ali Os meninos ali Que arrumou Meu caminhão E agora é só A questão de Pegar aqui Andar 60km de asfalto Pegar o chão 240km Põe pega o asfalto De novo E vamos que vamos Pro Mossoró Beleza Papagaiada Tudo de bom pra vocês Até o próximo vídeo Aí com a sequência Da viagem Tchau